Ele é uma máquina de produzir música. Máquina. Ele não para. É incessante, sempre em busca de um hit. E não é que ele vive emplacando? É ele, Wesley Safadão. Cara, mas é verdade, né? E aí? Eu gosto de trabalhar. Você trabalha demais. Eu digo assim, Léo. Eu gosto de trabalhar. Eu até brinquei nesses dias. Quando a pandemia começou, eu fiquei dois, três meses na minha fazenda. E tentei virar vagabundo, assim. Forma de falar, tá? Pô, massa. Só que quando deu dois meses, a piscina já não estava do mesmo jeito. O açude já não era e tal. Então, assim, foi quando a pandemia veio para eu ter o tempo que eu precisava. O que eu quero dizer com isso? Depois do meu DVD de Miami, em 2017, né? O que aconteceu? Você surgiu lá com... Você encarregou pelo curto? Isso. Eu tinha tudo o que eu busquei. Só que, assim, quando você pega 2014, que a gente já vinha num ritmo muito forte, 2013, 2014, 2015, quando virou nacional, 2016, quando chegou de 2016 para 2017, eu já não aguentava mais. Eu não aguentava mais. Só mais um, só mais um, só mais um, só mais um. Então, eu acordava com 300, só mais um. A Sabrina mandava 200, só mais um. Meu empresário mandava 200, só mais um. Meu irmão, minha mãe, meu primo. Era só mais uma foto, só mais uma música. Mas você estava cumprindo tudo. Eu estava cumprindo tudo. E eu me cobro muito. É, mas, por exemplo, desculpa te interromper. A morte do Gabriel deu um baque. Deu. Deu um baque ferrado em você. Ali eu achei que você fosse reduzir muito. Cara, tu sabe quando chega numa situação. Depois que isso aconteceu em 2017, que eu, inclusive, eu reuni. Reuni minha mãe, meu irmão, meu primo e meu tio. Botei o pézinho na mesa e disse, não estou feliz, vou parar. Parar o quê? Parar de cantar. Não, vou parar. Aí chamaram o Renan. A gente teve uma coisa... Não é dar um tempo, é parar. Não, parar. Eu não queria mais. Eu não queria mais sair de casa. Aí você pergunta, cara, mas como pode? 2017 você ainda estava no ápice e tal, tal, tal. Sim, sim. E aí começaram a dar férias ali onde não era acostumado. Parou ali uns 10 dias. Aí reduziu ali os shows e tal, não sei o quê. Só que dali, de 2017 até a pandemia, o que era que eu fazia? Chegava 10 mensagens, eu olhava, ah, só quero responder essa. Só que eu nunca fui assim. Só que eu comecei a... Ah, o povo não vai parar? Mas eu vou. Só que dentro de mim eu ficava assim, cara, eu não quero estar no olho do furacão. Não quero mais. Mas eu quero estar sempre ali entre os cinco. Porque não é fácil, não é fácil você dizer assim, ah, eu quero estar entre os cinco artistas do Brasil. Não é fácil. E sem trabalhar maciçamente. Aí quando isso começou a acontecer, eu chegava as coisas e dizia, ah, tem que gravar tal coisa. Ah, não quero não. Tem que fazer tal coisa. Ah, não vou não, vou ficar em casa, quero estar em casa, não sei o que nem. E eu comecei a ir levando nisso. Lançava uma música, se desse certo, eu... Se não desse certo, eu acelerava outra música, lançava, deu certo. Pronto, aí eu... Pronto, aí dava uma relaxada mais dois, três vezes e tal. Só que eu, de fato, não sou assim, né? Então, quando chegou a pandemia, eu acho que eu tive o tempo que eu precisava ter, analisar muitas coisas e tal. E de seis, oito meses pra cá, pra hoje, foi que eu botei o pé assim, aí chamei todo mundo de novo e disse, agora eu quero. Quero voltar a trabalhar. Você falou. Falei. Tá, deixa eu te falar uma coisa. A gente se encontrou, pessoalmente, eu acho que foi na sua casa, lembra? Você chegando de viagem, lá na sua casa, no interior. Na fazenda. Na fazenda, sim. A gente tem tempo, tem? Tem, mas foi nesse meio tempo aí. Acho que foi antes da morte do Gabriel, acho. Foi, tá? Você tava... É outra pessoa. Era uma pessoa mais... Eu acho que você tá muito cheio de gás agora. E outra coisa, aí eu fiz uma entrevista contigo no início da pandemia, via vídeo. Era outra pessoa. Não é essa pessoa que eu tô vendo aqui. Era uma pessoa mais pra baixo. É. Era uma pessoa mais... É porque eu tava... Um ritmo totalmente desacelerado. Não, e eu voltei, né? Comecei a voltar. E o meu primo, esses dias, até colocando no grupo, você não tá 100% ainda. Você só tá com 60%. Esses 40% você vai explodir, então... Não, é porque, assim... Eu enlouqueço todo mundo, sabe? Eu já acordo no 360, mandando mensagem. E música nunca tá bom, tem que ser mais, tem que ser mais, tem que ser mais, tem que ser mais e mais. Mas é tipo isso. Tá. Só que, agora eu quero dar uma... Eu quero trabalhar pra fazer... Equilibrar. Equilibrar. Mas... O trabalho que você tem pra fazer um show por mês é o mesmo que você tem pra fazer 50. Então, eu quero trabalhar pra 50, mas a agenda é que vai dar uma... Sabe? Eu não sei se eu tô conseguindo explicar, assim. Ah, não é que eu vou escolher. Aqui eu quero, aqui eu não quero. Não. É estrategicamente, porque eu já conversei com o Renan, já conversei com o meu irmão, a minha equipe já, então assim, a gente, inclusive, nos próximos dias a gente vai sentar, vamos analisar a agenda, o que que vale a pena, o que que não vale, o que que vai ser interessante, porque essa pandemia também abriu muitos olhos, não só o nosso, mas eu acho que de vários artistas, que tem como se ter um resultado sem estar na estrada feito louco, como a gente sempre viveu, entendeu? Então, é mais ou menos isso. Mas se você me perguntar, Wesley, você quer? Quero. Quero muito. Resultado de quê? De financeiro? Resultado. A grana é diferente. Não. Você vai fazer 30 shows por mês e 10 shows por mês, não é? Mas eu vou te falar, Leo, quando você fica de um lado pro outro e que você trabalha só um pouquinho com a cabeça com mais tempo, resultado financeiro também acontece da mesma forma, entendeu? E às vezes você se desgasta em algum lugar que se você estivesse em casa, no escritório, porque assim, quando eu falo que eu tô de folga segunda, terça, quarta, quinta, eu tô dentro do escritório trabalhando. Sim. Eu vou todos os dias pro escritório. Parece folga, mas não é. A equipe vai todos os dias pro escritório. Porque, por exemplo, eu quero saber a questão de consumir música. Porque você consome música desenfreadamente. Mas eu sempre fui assim. Não, mas você tá sempre muito antenado. Poucas pessoas, isso é sério, poucas pessoas eu conheço tão antenado no que tá acontecendo na música do Brasil como você. Você sabe os movimentos locais, o que que tá pra explodir, o que que vai explodir, quem tá bombando. Eu vejo você fazendo parcerias com pessoas que muitas vezes eu não conhecia tanto, vai falar, ah, aí o cara bomba logo depois. É, ou então já tava uma música bombada, mas eu nem sabia de quem era a música. Você tá entendendo? Aham. Isso sempre foi assim ou é uma estratégia do seu escritório? Isso faz parte, né, da nossa estratégia de... Manter-se no áudio. De um artista, enfim. Isso faz parte. A questão de lançar muita música, muitas das vezes nós éramos criticados, antes da era digital, no Nordeste, eu cresci com isso. Por lançar muita música? Por lançar. A gente sempre lança repertório novo, a gente ensaia no camarim e lança em cima do palco, ensaia no camarim e lança em cima do palco. Então, assim, por semana se lançava duas, três, quatro músicas, músicas próprias e também músicas de outros artistas que a gente colocava e tal, né, até surgir a era digital. Então, quando chegou o digital, que você lança uma música hoje, tá no mundo. Antigamente, quando você tinha que distribuir CD, isso demorava mais, mas mesmo assim a gente sempre foi acostumado a lançar muitas músicas. Mas porque muito, no Nordeste, se consome música ao vivo, de cima do palco. E essa pandemia acabou com isso. Acabou com isso. Acabou com isso. Então você teve que ir para o estúdio gravar para produzir. Quantas músicas, quantas músicas você lança por ano? Nem sei, cara. Você não tem ideia? Não tenho. Mas é mais ou menos? É do que aparece. Não. Você não calculou nunca? Nunca calculei. Mas sem? Se não for, é perto. É mesmo. É. É muita coisa. É. É muita coisa. Tem, ó, por exemplo, o W, a gente lançou o W, a gente, a gente, a gente, a gente, WS em casa 2. Sim. Lançamos o WS Safadão Amplificado e lançamos agora o WS Sem Limites. Fora isso, ainda teve parcerias e tal. Então no período de um ano, se a gente colocar 15 músicas, 45, já vai em, sei lá, 60 músicas. Isso numa pandemia. Isso numa pandemia. Isso numa pandemia. Não tem um número certo, não, sabe? Assim, é o que a gente escuta, é o que a gente gosta e lança. Porque eu sou muito assim. Se eu escutar uma música e não lançar ela, eu não consigo segurar pra lançar daqui a três meses, porque eu enjoo da música. Aí eu já não gosto mais. Então você tem a cabeça do atual consumidor de música aí? Ah, galera... E hoje em dia com o digital, Léo, tá muito rápido. Muito imprecível. Tá muito rápido. Acaba rápido. Não tem mais, ah, porque essa música é modinha, vai passar rápido. A romântica também passa do mesmo jeito. Tá tudo... Você não acha que a romântica dura mais? Ela dura mais se realmente for uma música que seja fora da curva. Tipo, uma coisa que acontece a cada 10 anos? Não, 10 anos sempre aparece um ciclo novo de artista, eu acho assim. Eu acho que sempre tem uma nova era, assim, de situações, tem um momento de ritmos e tal. Mas uma música diferente a cada 10 anos? Não, eu acho que todo ano sempre aparece, sim, músicas. Mas, Léo, não adianta a gente achar que o formato de música hoje é o mesmo de 20 anos atrás, quando eu comecei a cantar. Não adianta a gente pensar que é isso que não é. As coisas se modificam demais. Diariamente as coisas se modificam. Antigamente a gente tinha uma forma de trabalhar, de lançar música. Aí aparece uma plataforma nova, aparece uma situação nova, que a gente tem que se adequar a essa situação, porque senão você fica pra trás. Então, assim, tudo isso, o mercado é que vai conduzindo, de fato, a carreira da gente, a forma como a gente vai trabalhar. Você se define como cantor de forró? Não. Você se define como o quê? Pop, eu canto tudo. O que der na telha, o que eu gostar, eu canto o que eu gosto. É um cantor de felicidade, de festa, de alegria. Eu não gosto de me limitar a forró. Eu já cantei com sertanejo, com funk, com pagode. Enfim, já cantei com inúmeras situações que eu acho que cai bem, assim, sabe? Ah, é legal? Gosto da pessoa com quem eu vou gravar. E ritmos, cara, eu digo assim, meu irmão, eu gosto sempre de respeitar todos os ritmos. E qualquer um, qualquer um, o cabinho que tá batendo na latinha, se deu certo, ele tem algo de diferente. Ele fez alguma coisa que a gente não fez ou que alguém não fez, ele tem o diferencial dele, assim, sabe? Que é importante sempre ser exaltado. Quantas músicas você tem guardadas pra lançar? A gente vai lançar agora... Ai, cara. A gente vai lançar seis músicas, oito músicas. Aí tem o CD promocional, né? Também tem o CD promocional que já vai com doze, né? Vamos dizer, dezoito aí já. Dezoito, é. Agora que vai ser lançado em trinta dias. Isso agora. Mas além disso, você já viu música guardada ou não? A gente fez um reality, onde foram feitas várias músicas, né? Que foi o Hit Estourado. A gente reuniu vinte compositores lá na Fazenda. Tipo aquele workshop, é um workshop que tem. Juntou os compositores e tal e em três, quatro dias eles fizeram quarenta músicas. Só que tem as que eles começaram e não terminaram porque não deu tempo. Porque tinha um limite pra gravar e tal. Foi filmado o começo, o meio e o fim. Tudo que eles fizeram. E agora no início de junho, a gente vai levar mais vinte compositores lá pra Fazenda. Só que não vai ser filmado. Isso vai ser uma coisa nossa mesmo pros próximos lançamentos. Porque em novembro, no navio que vai acontecer, em nome de Jesus, se Deus quiser, vai acontecer. Não tem o porquê de não acontecer dessa vez. Não é a maioria. Vai estar todo mundo vacinado. Vai estar todo mundo vacinado. A gente vai gravar o novo DVD da gente no navio que era pra ter sido há um ano atrás, né? Ah, é? É. A gente já tinha anunciado. O navio de dois mil e vinte seria a gravação do nosso próximo DVD. Aí veio a pandemia, a gente gravou o WS em casa, o Safando Amplificado, mas a gravação do DVD no navio ainda tá de pé sim. Psicologicamente, psicologicamente, essa pandemia te abalou? Ah, eu acho que todo mundo, né? Ah, e... Mas no quê? O que aconteceu? O que aconteceu contigo? Ah, cara, o tamanho de responsabilidade que se tem, as pessoas que dependem... Não, isso eu sei. Mas você ficou mal, tipo, de não levantar da cama, ou de não ter vontade de se alimentar, ou se alimentar em demasia? Não, não, não. Não, não senti isso, cara. Você engordou um pouquinho. Ah, também, cara. O que você falou, não teve vontade de se alimentar, eu comi demais. Eu comi demais. Como eu falei, fui pra fazenda, churrasco, cerveja... Também é outro WS nesse ponto de vista. É, aí aproveitei bastante, mas sempre assim, sempre com muita fé, sabe? Então assim... Um dia vai passar. Não, vai passar, a gente vai e tal, tal, tal. Então, quando a gente vê, a gente olha pra todas as notícias, todo mundo se apavora, né? Todo mundo se assusta, meu Deus, e aí, tal, 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 tal. Então assim, e essa doença ninguém sabe o que é que vai acontecer, né? Com quem pega, quem não pega. Você pegou? Peguei. Quantas vezes? Uma. Só uma só. Foi premiado uma vez. Teve um programa do Faustão que você foi, naquele momento, você foi detectado? Foi no programa do Faustão. No programa do Faustão. A gente fez o teste na sexta-feira, a gravação ia ser na sexta, no sábado eu tinha uma live com o Bruno Marrone, aqui em São Paulo. Sim, eu me lembro. Então, na sexta-feira, caminho do programa, o pessoal do laboratório não queria dizer nada e tal, a gente já tava a caminho. Aí a Sabrina, pessoal, tô me chegando já, eu preciso do teste, senão a gente não entra. E tinha o teste pra chegar e outro teste pra fazer na hora lá. Todos os programas tão assim. Aí, quando foi a caminho, aí dentro do carro, aí a Sabrina, boy, tu tá positivo. Aí eu, quê? Rapaz, tava todo mundo sem máscara, assim, aí todo mundo fez. O seu Guilherme, o motorista, o seu Guilherme, meu Deus, e tal. Aí, rapaz, o psicológico é muito interessante, é muito doido, porque eu não tava sentindo nada. Aí passou a sentir? Então, vamos comer, aí não sei o quê e tal. Não, não pode comer, não vamos pra lugar nenhum e tal. Mas quando eu desci do carro, chegou no hotel assim, desci do carro, já tava tonto. Meu Deus, eu tô tonto. E tal. Aí pronto, fui embora, fui pra Fortaleza, cheguei lá, já fui medicado e tal, mas passei super bem. Graças a Deus, ficou isolado. Isolado. E eu e a Tiane, né? A Tiane pegou também, né? Ela pegou quatro meses depois que eu tive. Ela ficou comigo, mas não pegou, não contraiu o vírus, não. E quando ela pegou, ela ficou mal? Não, também passou super bem. Que bom, que bom. Graças a Deus. Próxima live. Aliás, é o segundo ano, pelo segundo ano, não vai ter São João. É uma tristeza. Não, não vai ter na rua, vai ter, né? Não, vai ter São João. Vai ter várias lives de São João. Vai ter aquela São João tradicional. Vai ter uma live de São João ferrada, justamente em Campina Grande. Campina Grande, como foi o ano passado. Como é que vai ser essa live de diferente? Ah, cara, a gente... Campina Grande é um cenário... Campina Grande, Caruaru, né? Assim, é muito forte o cenário do período junino, né? E a gente fez no ano passado com Luan Santana, Dojival Dantas, Raíssa Rodada. Foi bem legal a live, sim. Mas é colocar todos os adereços, né? Cenário, o repertório muda um pouco, né? A gente coloca músicas ali dos mestres do nosso segmento, né? De Luiz Gonzaga, do Miguinho, Zelba, enfim. A gente vai ter a participação do Alceu Valença. O Alceu vai estar lá com a gente, que eu sou super fã. Nunca tive uma oportunidade de ver pessoalmente o Alceu, de ir a um show. E aí eu vou ter a honra, o prazer de tê-lo lá com a gente na nossa live. E vai ser transmitido no meu canal. Vai ser maravilhoso. A gente recebeu algumas informações, e a gente falou até com a Tiane, de que ela não estava grávida. Ela não está grávida? Está não. Por que isso? Não, é porque todo mundo querendo engravidar a minha mulher, rapaz. Mas está em gravida só eu. Eu acho que é você só que está querendo engravidar, né? Não, é que quem tem que engravidar sou eu. É, então. Não, mas a gente pensa assim, meu desejo é ter mais um em cinco. Já está basicamente uns três certo. Mas só que a gente está numa... Com alguns planos. É mais um em cinco ou um em cinco? Mais cinco. Não, mais um em cinco. Não dá, né? Por que, rapaz? Eu sou garanhão, moço. Eu faço a menina, porque ela não deixa. Ela tem que ir devagarzinho, como é que você é da mulher. Não, eu entendi de falar. Mais um já está garantido, mas não agora. Em breve. Em breve, cara. Tá, não. A impressão que eu tenho é que ela vai anunciar em breve. Essa é a impressão que eu tenho. Não, não. Esse ano não sai, não. Ah, não sai, não? Não está plantada ainda, não. Ah, entendi. A semente. E é de forma natural. De natural, é. Entendi, entendi. Agora, você não acha que é uma grande responsabilidade botar filho no mundo? Acho sim. É uma maneira. Acho demais. É porque eu gosto demais de menino. Ah, tá. Demais, demais, demais. Eu sou apaixonado. Por isso que eu gosto de muito. Minha família é muito grande. Eu acho que eu fui sempre criado com muita gente. E como pai, eu sempre quis ter muitos filhos, entendeu? Aí é isso. Mas só que cada filho tem que curtir o momento de cada um. Ah, não tipo em série? Não em série, não. Aí não é ninhada, não. Não pode ser ninhada, não, porque senão não custe, né? E outra coisa. Quando a gente tem filhos, a nossa vida se adequa principalmente ao pequeno, né? Porque, né? Então, assim, tipo de viagem, programações, tudo é feito, né? E não inventaram ainda um carro, porque tem as babá também. Aí não cabe todo mundo num carro e vai no outro carro. Tem que ver uma van agora. Se vier mais um menino, tem que contratar uma van. Sério? Você gosta desses passeios em família? Ué, é doido. Bom, é quando passa o dia todo brincando num parque. Quando volta, todo mundo cansado, porque o menino diz, estou cansado, tem que botar no ombro. Gente, é bom, rapaz. Cara, então, safadão, muito família. Isso é muito família. Graças a Deus. É. Isso é a essência do safadão. Graças a Deus. Engraçado que, assim, você consegue diferenciar o Wesley do palco e o Wesley de casa? Não que seja... A palavra, talvez, personagem, soe ruim, sabe? Quem me conhece diz que eu não sou safadão mais, irmão. Assim, eu já tive minha fase. Eu não me aquitei. Não, me aquitei assim. É, criei juízo. Não, então. É safadão só dentro de casa. Só dentro de casa. Entendi. Só com a minha esposa. Dentro de casa, não. Dentro de casa tem que ser um pai responsável. Sim. Não, nesse sentido que eu não queria dizer. Na rua, não. Não. Que rua? A gente tá na rua aqui, pô. Léo, a minha vida, ela funciona assim, cara. Eu trabalho e minha família, assim, né? Na verdade, é. Deus, minha família e meu trabalho. E é o que eu gosto. Eu gosto disso, assim, no... Meu ciclo de amizade hoje é muito pequeno. É diferente de antes, assim. Isso que eu queria saber. Quem é o seu ciclo? Não, eu tenho pouquíssimos amigos, quando fala, né? Então, além da minha família, muito poucos amigos. Então, a minha vida é... E nem sempre foi assim? Não, porque, assim, quando você tem... Você tá ali, né? Todo mundo tem o seu momento de jovem, né? Então, o gás era outro. Se eu disser que eu tenho o mesmo gás de 10 anos atrás, eu tô mentindo, já. Tô meio que... Eu tô com vontade, muita vontade de trabalhar, como a gente já falou aqui agora há pouco e tal. Mas, assim, é outro tipo de diversão, entendeu? Então, quando você tem filhos, a diversão já é diferente. Aí, e quando você tá na estrada, não sei o quê, então, o que era que tinha? Todo lugar você tem 10, 15, 20 amigos. Toda cidade que você chega, você tem isso. Só que hoje não funciona mais assim, entendeu? Chega num lugar, hotelzinho, relaxar, faz o compromisso, aí não. Quando chega em casa... A sua diversão, qual é? Minha diversão? Que a gente chama, diga assim, né? Assim, a minha cachaça? Sim. É minha fazenda, é o Aras. Brincar com a família mesmo, assim, nos dias, né? Quem tese o meu final de semana de segunda, terça e quarta, né? Hoje estamos viciados no beat tênis e tal, assim. Até os meninos, o Yud e a Issa já jogam. Na fazenda, em qualquer lugar. Qualquer pedaço de chão desse assim, a gente arma e joga, assim. Então, é mais ou menos esse, assim. Você lida bem com não? Com não? Com não. Então, eu quero saber o seguinte. Você já disse muito não pra parcerias? Você já ouviu muito não pra parcerias? Já. Você lida bem com isso? É sempre difícil. Se eu disser pra você que eu sou bom de dar não, eu sou meio ruim. Ah, é? É, eu sou... Inclusive, é uma coisa que eu acho que tem que... Você se coloca no lugar do outro, que tá fazendo um convite pra... Pô, você sabe que é um sonho de boa parte dos grandes cantores fazer parceria com você. Então, assim, chegar e decepcioná-los... É. O que que você fala, é... O que que acontece muito, por exemplo, hoje? Tem que se ter uma estratégia, correto? Então, assim, eu tenho as minhas músicas pra lançar. E eu, por mim, eu gravo com todos, 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 todos. Só que a mesma preocupação que eu tenho que ter de gravar e dar o resultado, eu tenho que ter de gravar e não dar resultado. Porque senão, daqui a pouco, ui, o Wesley grava com todo mundo e não estoura nada. Então, assim, qual que é o pensamento do Léo Dias? Não, Wesley, a música é essa. O planejamento é esse. O investimento é esse. Ahn... Beleza. Então, assim, se eu tenho uma programação e o Léo Dias chega dizendo, ó, a música é essa, nós vamos fazer isso, 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 vamos pá, pá, pá. Então, pega uma música minha, joga mais pra lá, põe essa aqui no meio e a gente encaixa. Agora, gravar por gravar, participar por participar, é que não vale mais a pena. Entendeu? E isso a gente explica para o artista. Então, é um não com explicação. É um não com explicação. Então, assim, é não agora. Não agora, justamente. A gente tem essa programação. O que é que você vai fazer? Por exemplo, não é que seja ruim pra mim. Imagina que um artista X vai gravar um projeto. Aí ele tem lá, tem um safadão, tem a Marília, tem o Jorge, tem o Gustavo, tem o A, o B, o C. Meu irmão, pra que você vai pegar cinco de uma lapada? Você pode pegar um, foca naquela e dê o resultado, depois pega uma outra, pega um outro, participa e tal. Então, assim, antes de aceitar a proposta, você quer saber quem também vai estar... Quem vai participar. Quando eu vou participar de um projeto, meu irmão, qual é a melhor música do DVD? Porque todo mundo vai querer a melhor música. Então, se eu não for a melhor música, eu não quero participar. Então, quando for no próximo, em volta com a melhor música, eu vou. Mas você sabe qual é a melhor música sempre? A gente busca escutar todas as músicas, né? Pode não ser a melhor música pra você, sei lá. Enfim, e o mais que você ouviu? Não que eu ouvi? Você ouviu muito? Demais. Mas ultimamente não? Não. Não, não pela situação. Porque quando você fala assim, ah, parece que ninguém me dá, não. Não é isso. Não, cara, no seu momento, aliás, desde o seu estouro, você se mantém num ritmo de auge, entendeu? Você tá ali no top 3, top 1, top 2, top 3. Entendeu? Você concorda, né? Você sabe disso. Não, agora a gente voltou a trabalhar, a gente voltou ali pro top 10 ali, a gente tá ali brigando e tal, toda hora. Top 10 não, Jopadão, pô. Pô, Léo, você sabe quantos artistas tem, pô? Eu sei, cara. É muita gente que só tem um top 1, só tem um top 2, só tem... Eu tô falando só de música estourada. Eu tô falando de show com conceito. A gente tem hoje, talvez, só dois grandes artistas que têm esses projetos como você e como o Gustavo. Você tem um Garota VIP e o Gustavo tem um Boteco. Eu não conheço ninguém, um artista hoje no Brasil, que tenha projetos tão grandes quanto esses. Você concorda? Concordo. Ah, quantos anos tem um Garota VIP? Já tem uns 10, 11 anos, não tem? Olha só, cara. 12 anos. Então, há 12 anos atrás, eu fui chamado de louco quando foi criado o Garota VIP. Por quê? Porque o Garota VIP, quando foi criado, era exatamente pra fazer um show diferente, um show mais prolongado, um show sem limites, um show... Enfim. E eu fui chamado de louco porque eu começava 2, 3 horas da manhã. E a atração principal, até hoje, ela canta que horas? Meia-noite, 1 hora da manhã, não é isso? Pô, 2 horas, o povo já vai estar embriagado e não sei o que e tal. Você chegava já de óculos escuros e preparando-se para o amanhecer. Depois do Garota VIP, veio o Garota White, veio o Bloco, vai Safadão, tem o Sunset, tem... o que que a gente tem mais? Tem o Arena, Safadão. Tem o Navio. Tem o Navio. E agora a gente vai pôr na rua também o WSC Limites, que é na volta da pandemia a gente vai pôr. Então, esses projetos fazem uma grande diferença. Então, quando você fala realmente da questão dos shows, isso faz muita diferença. Spotify, eu não estou falando só de Spotify e YouTube. Você está entendendo? É, é verdade. Então, os nãos, o último não, você lembra? Não precisa falar quem que você levou, não o que você falou. Cara, eu não me lembro, assim, eu juro que não... E você não fica remoendo isso, não, né? Não, é... Você não sofre? Você sofre? Não. O não? Não, assim, é porque da mesma forma como a gente fala, quando a gente vai atrás de uma participação... A gente cria expectativa. Curte a ideia? Porra, mas a gente não chega assim, ah, eu acho, eu acho, eu acho. Não, quando a gente vai, a gente já vai com tudo pronto. Vai ser assim, 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 vamos fazer isso, 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 tal, 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 tal. Então, normalmente, quando a pessoa vê, diz, porra, massa, compra a ideia na hora. Então, quando você compra a ideia, vai os dois juntos aí. Aí vai, entendeu? Normalmente é assim. É, eu ouvi dizer que você... Eu ouvi dizer... É, mas agora você tem que confirmar, por isso que é aqui, não é? Não sei o que é. Calma, deixa eu falar. Porra, você tá usando a minha cara, caramba. Que vai ter... É, que a volta aos shows... É... Deve acontecer... A volta, a retomada dos shows, com um show experimental seu, no Rio de Janeiro, já com um grande público, ou não? Não sei. Tu tá sabendo? Não sei. Tipo, julho, agosto, setembro? Não, não tem... Assim, Léo, se você perguntar hoje a agenda... Quando é que você vai voltar? Abril hoje. Nós já estamos com a agenda fechada. Não, Tomás, quando é a primeira data? O que tem em tese certo é o navio na terceira semana de novembro. Mas é novembro, é, mas é o que eu tô te falando. Então, assim, uma coisa... O Rio de Janeiro diz que já vai ter vacinado todo mundo. Mas uma coisa é dizer que vai estar. Outra coisa... É estar. É estar, né? Outra coisa é estar. Então, assim... Mas hoje você estaria pronto em quanto tempo pra botar um show na rua? Agora. Vamos ver ali que o show tá pronto. O show tá pronto. Não, mas botar a estrutura, botar o palco, botar a arena. Tá tudo pronto. Tá todo mundo pronto. O teu show não é pequeno, cara. O teu show não é simples. Tá tudo pronto. Não um show de... Me dá seis horas que o palco tá pronto. É sério? Seis horas. Então eu aposto que bem antes de novembro, né? Não, eu quero que seja amanhã. Não, tudo bem. Mas o que você acha? Eu acho que em... Você falou que dia? Eu acho... Eu aposto em setembro, outubro. É. É isso aí. É por aí, né? Eu acho que pode ser por aí. Alguma... Vai ser de cara um garota? Pode ser um garota... Pode ser o garota VIP, mas não de fato com o público que se tem. Não, não com a... Normalmente, né? Ele é gigantesco. Talvez de uma arena menor. Eu acho que cinco mil, sete mil. Eu acho que isso aí talvez consiga. Eu acho que dá. E já se paga um show se eu consigo em pessoas? Cara, nós fizemos um show em Natal que não é o que... O que de fato seria o resultado ideal, tá? Mas muito mais do que o valor em dinheiro que se recebe é a proximidade com o público, é a sensação que nós vivemos, que eu particularmente vou falar por mim, que eu vivi, que é muito mais importante do que o resultado financeiro. Entendeu? Então, assim, cinco mil pessoas é o ideal? Pô, eu queria vinte, queria trinta, entendeu? Que é o que a gente busca. Mas cinco eu pago as contas. Então, assim, mesmo que não dê lucro, é importante essa volta. Demais. É importante essa retomada. E é importante esses eventos, muitas vezes, experimentais do retorço. Demais, lógico. Demais. E eu quero poder fazer parte. E você tá aberto pra fazer esses eventos experimentais. Tô demais. Tô demais. Eu acho que sim. Que uma boa parte da população vacinada tem como sim fazer esse teste. Em quantos por cento da população, você acha? Ai, Léo, acho que no mínimo cinquenta, né? Você conta alguns vacinados e aquelas pessoas que já foram infectadas. É, eu acho que no mínimo cinquenta. Mas, assim, eu não sou a pessoa adequada pra... Sim, nem eu. É, assim, pra gente falar. A gente tá propondo aqui uma situação. Mas... É loucubrado. Já pode, já com toda segurança, garantia, testa, autorizado, não sei o quê. Porque a internet não brinca, né? Não brinca. Então, assim... Você tem medo de ser cancelado? Cara, eu acho que eu já fui muitas vezes, né? Você foi cancelado, para. Eu acho que eu já passei por uma fase bem complicada que me fortaleceu muito. Porque, assim, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu fiz. Então, assim, tudo na vida tem um preço. Você paga de qualquer jeito, né? Você paga por andar ou paga por ficar parado. Mas, assim, o principal de tudo isso, em relação, voltando à internet, eu não me privo de fazer e de falar o que eu gosto. Eu não sou muito daqueles artistas polêmicos que gostam de me envolver nas coisas, porque eu acho que briga na internet não resolve muita coisa. Então, assim... E nem expor a sua opinião. Sobre o verde, sobre o azul, sobre o rosa. O que é que eu vou ganhar expondo a minha opinião sobre alguma situação? Porque vai ter gente que vai concordar, vai ter gente que não vai e tal, tal, tal. Eu tenho a minha. Eu tenho a minha, eu tenho o que eu acho, enfim. Ninguém precisa saber. Ninguém precisa saber. Porque o artista não está aqui para opinar. Mas o principal de tudo. Você acha isso, Léo? Respeita a sua opinião, respeita o seu pensamento. Não vou discutir com você por nada, entendeu? É isso que eu fico assim. Enquanto você está mais num... Eu vou fazer meu trabalho, vou lançar minhas músicas, agradecer as pessoas que curtem o meu trabalho. E curtir minha família e tal. Então é nessa fase assim, sabe? E o que te salvou? O que te salva sempre? Você sabe? Me salva? Deus. Todas as coisas. Deus. Pedi a proteção de Deus todos os dias. E o seu trabalho? Para me blindar. Você não acha? O quê? O que te salva sempre, te mantém sempre no auge, é o seu trabalho. Ah, com certeza. É isso. Com certeza. Léo, não tem nada que vence o trabalho, cara. Você não está onde está na sua profissão dentro de casa, né? Você fica aí louco de madrugada aí, fuçando, cascaviando as coisas, trabalhando, roda para um lado. Você aqui chegou atrasado hoje, com certeza ele já deve ter vindo de 10 compromissos. Então assim... Mas não é à toa. Eu falo a questão do atrasado, brincando, mas confundo de verdade. Aí ele chegou atrasado mesmo. Mas vamos lá. Assim... Mas não é à toa. A gente sempre tem que fazer mais do que o combinado e buscar ser diferente dos outros. Porque quantos profissionais tem na tua profissão, né? Ativos. E por que que você é o... Posso falar que é o cabeça da parada, assim. É o que lança. E mesmo muita gente não gostando, né? Você não solta nada que não seja uma... Qual que é isso mais vezes, né? Você quanto exagera. Principalmente quando fala mal de mim, às vezes. Ah, até parece que eu falo mal. Fila do amor. Rapadão. Cara, só quero que você se despeça do seu público. Convide o seu público pra live do dia 19. Dia 19, gente. Alceu Valença, sensacional. Vai estar com a gente lá também. Quem são os outros? Quantas horas? De live? Convido o Fernando. Ai, essa pergunta é a mais difícil que tu fez na nossa conversa todinha. Não sei, não. Vamos brincar. Vamos brincar. Vamos se divertir. Então, dia 19, direto pro meu canal no YouTube. Dia 18, a gente vai estar lançando músicas novas no WS Sem Limites. WS Sem Limites, lançamento dia 18. Dia 19, a live. E é isso aí, galera. Léo Dias. Tamo junto. Obrigado. Valeu, Léo. Valeu, gente. Boa demais.